Diretor de Recursos Humanos, no Diretor Executivo do Conselho de Imprensa, ameaçado por pena suspensão por crime e abuso de poder no peculato de uso. E a terça, Laurentolo Nulfu Langnei, Tribunal Estrital de Lirussi, alegação no seu Ministério Público, o sub-tribunal, ato aplica pena suspensão no custo judiciário, barguida ou inicial LVA, no ATS, por crime e abuso de poder no peculato de uso. Trazão o Ministério Público, o sub-tribunal, suspensão, tampa facto exprovado, baseado por confecção, argüida nem rua, perante a audiência, julgamento, catacargüida LVA, utiliza dunicareta Estado, remarca Hilux, sapa matrícula 06378ZG, roditula, newan, barralo, tratamento e saúde, Iacupan, Indonésia. Arguida ATS aproveita a situação onde usa de poder a nesta diretora executiva, conselho e imprensa, onde aprova na autoriza argüida LVA, para a utilização careta Estado refere. No argüida ATS, Mons, aproveita onde acompanha argüida LVA, para a culpa em Indonésia. O advogado privado, se argüida nem rua, lá concorda com a alegação do Ministério Público, tampa lá preenche o elemento crime, nem bem puta, barguida nem rua, e lhe lá foi preso e zoe, bastado. O advogado privado, argüida nem rua, nem considera acto argüida ser anormal, tampa lá ir a regras internas, onde regulariza a utilização careta Estado, tampa estafselo, como se utiliza a careta, nem, bar assunto privado, a nessa corometa, no casamento. Há foi a alegação, o juiz preside marca falha audência, valorão, ronula, sinem, fulano setembro, ou derona, leitura, sentença. Entretanto, argüida Sira desconfia, comete crime e abuso de poder, no peculato de uso, nem bem previsto e artigo, atosrua, se anula, sinhito, atosrua, se anula, sinem, ou se código penal Timor-Leste, relaciona a utilização careta Estado, ou de Tula Família, barralo tratamento e a culpa em Indonésia. Audência, julgamento, presídio, Rússia, juiz singular, Yudi Pamuncas, Ministério Público, representa, Rússia, procurador Adérito Tillman, no argüida Sira reta, assistência legal, Rússia, advogada privada, Cezaltina dos Santos, Carmelita Isaac Ziamen.